Alô, alô som, testando microfone, tá tudo ok aqui, já dá pra começar Quero te dar um recado, pra mim também foi dado E é bom ficar ligado, e não deixar passar Às vezes imagina, que é muito novo ainda Não rola de ser crente agora, você quer curtir Se você tá enganado, me tira do diabo O bom é Deus do lado, não importa a idade, pô Amigo, não esquece, a letra do AT7 Tem recado de quem te ama, e morreu por você E vai valer a pena, de conviver com Cristo É alegria pra sempre, e não vai se arrepender Mas deixa essa alegria, que não acaba no outro dia Mudar a sua história, mexer teu coração Vai ver que é diferente, é bem melhor ser crente Tá dado meu recado, o mundo é ilusão Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Alô, alô, som, testando o microfone Tá tudo ok aqui, já dá pra começar Quero te dar um recado, pra mim também foi dado E é bom ficar ligado, e não deixar passar Às vezes imagina, é muito novo ainda Não rola de ser crente agora, você quer curtir, né? Mas você tá enganado, mentira do diabo O bom é Deus do lado, não importa a idade que for Amigo, não esquece, a letra do AT7 Tem recado de quem te ama, e morreu por você E vai valer a pena, de conviver com Cristo É alegria pra sempre, e não vai se arrepender Mas deixa essa alegria, que não acaba no outro dia Mudar a sua história, mexer teu coração Vai ver que é diferente, é bem melhor ser crente Tá dado meu recado, o mundo é ilusão Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah Rap com samba, samba com rap, de Deus Alô, alô, só um teste, teste, um dois, um dois Presta atenção na rima, não deixa parar depois É inaceitável não aceitar aquele que te aceita do jeito que está É incompreensível não compreender o amor que veio te resgatar Olha a sua volta, irmão, presta muita atenção Que preciso te dizer pra que você possa entender Que Jesus que conduz a luz e ele não tá na cruz Ressuscitou o terceiro dia pra você eternamente viver Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah, yeah, Jesus ama você E ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Yeah, yeah, Jesus ama você Yeah, yeah, e ele quer te salvar Yeah, yeah, morreu pra você viver Yeah, yeah, só porque te ama Tu és meu amigo, aquele que me amou Mesmo com tantas falhas, eu venci em ter dor Mesmo se todos passarem a me desprezar Eu sei que ele nunca vai me abandonar Não há alegria, paz no coração Minha vida é completa quando estou em adoração E os meus pecados, meu sangue apagou Hoje eu sou lavado, resgatado pelo amor Quero obedecer a tua voz Quero te entregar o meu coração Tudo que tenho e que sou é para te louvar É bem melhor viver pra te adorar Nada me faz mais feliz que saber que sou teu E que vou te encontrar no céu Tudo que tenho e que sou é para te louvar É bem melhor viver pra te adorar Nada me faz mais feliz que saber que sou teu E que vou te encontrar no céu Tu és meu amigo, aquele que me amou Mesmo com tantas falhas, por quem se entregou Mesmo se todos passarem a me desprezar Eu sei que nunca vai me abandonar Com a alegria e a paz no coração Minha vida é completa quando estou em adoração E os meus pecados, teu sangue apagou Hoje eu sou lavado, resgatado pelo amor Quero obedecer a tua voz Quero te entregar o meu coração Tudo que tenho e que sou é para te louvar É bem melhor viver pra te adorar Nada me faz mais feliz que saber que sou teu E que vou te encontrar no céu Que tenho e que sou é para te louvar É bem melhor viver pra te adorar Te adorar Nada me faz mais feliz que saber que sou teu E que vou te encontrar no céu Que tenho e que sou é para te louvar No céu No céu Atitude 7 Vem comigo Yeah Eu vou sentar parado, sentado e sem ação Vou dizer que não existiu, que não dá Olha mesmo o teu sensão, dá o teu coração Ouça só o que ele tem, vai lá Ele não viu você, vai te ver sofrer assim No dia mais distante do amor Você levanta e erga a cabeça Jesus, mais vencedor Ei, meu irmão, ergue a cabeça Olhe para tu seguir o espaço de Jesus Ei, meu irmão, levanta e anda Com minha atitude de um vencedor Olha pra você, veja como estás Era um tanto sonho de pregar e anunciar Mas veja você, me diz o que aconteceu Pra te deixar parado É chegado a hora de se levantar E todos os seus sonhos Deus vai restaurar Mas levanta e anda, Deus quer te usar Pra falar do teu amor Oh, que você quer que você, me diz o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu E você, me diz o que aconteceu Com minha atitude de um vencedor Tá parado, sentado e sem ação Olha o mesmo Deus que sonha o teu coração Ele não criou você pra te ver sofrer assim Cada dia mais distante do amor Pois se levanta e erga a cabeça Jesus, mais vencedor Ei, meu irmão, ergue a cabeça Olhe para a cruz, segue o espaço de Jesus Ei, meu irmão, levanta e anda Com minha atitude de um vencedor Olha pra você, veja como estás Era um tanto sonho de pregar e anunciar Mas veja você, me diz o que aconteceu Pra te deixar parado É chegada a hora de se levantar E todos os seus sonhos Deus vai restaurar Mas levanta e anda, Deus quer te usar Pra falar do teu amor Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Teram tantos sonhos de pregar e anunciar Mas veja você, me diz o que aconteceu Pra te deixar parado É chegada a hora de se levantar E todos os seus sonhos Deus vai restaurar Mas levanta e anda, Deus quer te usar Pra falar do teu amor Pra falar do teu amor Oh, 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 oh Igreja, irmão, não é com balada que a vida vai melhorar Aqui a alegria é bem maior que no mundão Nem precisa de droga para se alegrar E aí você pensa que nada, igreja é chato E ainda sou jovem, o gosto é mesmo é de dançar Se tu pensa assim, tá muito enganado Vou pular, cantar, adeus, vou adorar Quem foi que falou que não canta? Quem foi que falou que não dança? Quem foi que falou que não pula? Quem foi que falou que não ri? Igreja, irmão, é velório, não esteja em exceção Então, irmão, pensa bem em cola que é benção Na casa do pai, vamos adorar Cola que é benção, cola que é benção E lá vou cantar, pular e gritar Cola que é benção, cola que é benção Jesus vai fazer você mais feliz Cola que é benção, cola que é benção Em Santa Cruz, ele morreu por ti Cola que é benção, cola que é benção E aí você pensa que nada, igreja é chato E ainda sou jovem, o gosto é mesmo é de dançar Se tu pensa assim, tá muito enganado Vou pular, cantar, adeus, vou adorar Quem foi que falou que não canta? Quem foi que falou que não dança? Quem foi que falou que não pula? Quem foi que falou que não ri? Igreja não é velório, não esteja em exceção Então, irmão, pensa bem em cola que é benção Na casa do pai, vamos adorar Cola que é benção, cola que é benção E lá vou cantar, pular e gritar Cola que é benção, cola que é benção Jesus vai fazer você mais feliz Jesus vai fazer você mais feliz Cola que é benção, cola que é benção Por isso na cruz, ele morreu por ti Cola que é benção, cola que é benção Cada teu pai, vamos adorar Cola que é benção, cola que é benção E lá vou cantar, pular e gritar Cola que é benção, cola que é benção Jesus vai fazer você mais feliz Cola que é benção, cola que é benção Passou na cruz, ele morreu por ti Cola que é benção, cola que é benção Quando eu ouço tua voz chamando Me dizendo filho como eu te amo Não dá pra segurar As lágrimas olam As lágrimas olam Ah Senhor, não quero mais me afastar desse amor Quero morrer para o pecado Quero voltar e te abraçar Os teus braços refugiram a minha alma O teu abraço me traz paz, me recalma E quando eu clamo, que me alcança E me renova, me dá força E me renova, me dá força Como pode um amor tão grande assim Tão pequeno, mas tu nunca desistiu de mim Tua misericórdia e a tua graça me alcançará E agora Eu já sei que tu és o que procurei Estava perdido na ilusão deste mundo Que machuca o coração Que machuca o coração E te faz sofrer E agora Eu já sei que tu és o que procurei Estava perdido na ilusão deste mundo Que machuca o coração Que machuca o coração E te faz sofrer Quando eu ouço tua voz chamando Me dizendo Me dizendo, filho, como eu te amo Não dá pra segurar As lágrimas olam As lágrimas olam Ah, Senhor Não quero mais me apostar Nesse amor Quero morrer para o pecado Quero voltar E te abraçar Os teus braços refligerem a minha alma O teu abraço me traz paz Vendo a calma Enquanto eu clamo Tu me alcança E me renova Me dá força Como pode um amor tão grande assim? Tão pequeno, mas tu nunca desistiu de mim Tua misericórdia Que a tua graça me alcançará E agora Eu já sei Que tu és O que procurei Estava perdido Na ilusão Deste mundo Que machuca O coração Que te faz sofrer E agora Eu já sei Que tu és O que procurei Estava perdido Na ilusão Deste mundo Que machuca O coração Que te faz sofrer E agora Eu já sei Que tu és O que procurei Estava perdido Na ilusão Deste mundo Que machuca O coração Que te faz sofrer E agora E agora Eu já sei Que tu és O que procurei Estava perdido Na ilusão Deste mundo Que machuca O coração Que te faz sofrer É, 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 é A dor Quer que eu pare De confiar Que o teu amor Por mim Em nada mudou E o teu olhar Em mim está Pai Eu Não posso perder A visão Quer te adorar E confiar Olhar só para ti Não importa A situação Mesmo que Senhor Sou fraco Perca a dor Mas não abro mãos Confiar E esperar Em ti Sei que as minhas lutas São as tuas lutas E o teu amor Me faz mais que vencedor Eu já sei Que a tempestade Ela vai passar E o meu choro As minhas lágrimas Tu vai enxugar Meu coração É seu Cumpra em mim O teu querer E eu digo não Pro meu eu Menos de mim E mais de Deus A dor Quer que eu pare de confiar Que o teu amor Por mim Em nada mudou E o teu olhar Em mim Está Pai Eu Não posso perder A visão Quer te adorar E confiar Olhar Só para ti Não importa A situação E Mesmo que Senhor Soltar pecador Mas não abro mãos Confiar E esperar Eu sei que as minhas lutas São as tuas lutas E o teu amor Me faz mais que vencedor Eu já sei Que a tempestade Ela vai passar E o meu choro As minhas lágrimas Tu faz enxugar Meu coração É seu Cumpra em mim O teu querer E eu digo não Pro meu eu Menos de mim E mais de Deus Mais do teu poder em mim Mais do teu atrasse em mim Mais do teu amor Senhor Mais de ti És a minha vida A razão do meu louvor Pra te adorar Porque eu nasci Eu já sei Que a tempestade Ela vai passar E o meu choro As minhas lágrimas Tu faz enxugar Meu coração É seu Cumpra em mim O teu querer E eu digo não Pro meu eu Menos de mim E mais de Deus Menos de mim Eu já sei Que a tempestade Ela vai passar E o meu choro As minhas lágrimas Tu faz enxugar Ele vai enxugar Meu coração É seu Cumpra em mim O teu querer E eu digo não Pro meu eu Menos de mim E mais de Deus Menos de mim E mais de Deus Pai eu preciso te falar É que eu preciso tanto De um colo pra chorar Silêncio, choro, lágrimas e dor É tudo que eu tenho Aqui rendido estou Cheguei no meu limite Só vou até aqui Nem lágrimas Eu tenho pra chorar Só restam os meus sonhos E deles não abro mão Mesmo abatido Venho te mostrar Pai olha esse sonho Meu É que o dom Que o Senhor Me dá Salva tantas vidas Caneta Papel E violão E o Espírito de Deus Me mostrando os corações E sinto nesse instante Meu coração encher De esperança Graça E poder E ouço a tua voz Dizendo Meu filho Não pare Não pare de crer Sou eu quem restauro Sonhos realizo Os mortos ressuscito Não pare de crer Eu vi tuas lágrimas Sua dor chegou ao fim É tempo de alegria Não pare de crer Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não pare de crer Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não pare de crer Pai Eu preciso te falar É que eu preciso tanto De colo pra chorar Silêncio, choro, lágrimas e dor É tudo que eu tenho Aqui rendido estou Cheguei no meu limite Só vou até aqui Nem lágrimas eu tenho pra chorar Só restam os meus sonhos E deles não abro mal Mesmo abatido Venho te mostrar Pai, olha esse sonho meu É que o dom que o Senhor Já salva tantas vidas Caneta, papel e violão E o Espírito de Deus Ministrando os corações E sinto nesse instante Meu coração encher De esperança, graça e poder E ouço a tua voz Dizendo Meu filho não pare Não pare Não pare de crer Sou eu quem restauro Os sonhos realizo Os mortos ressuscitam Não pare de crer Eu vi tuas lágrimas Sua dor chegou ao fim É tempo de alegria Não pare de crer Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não pare de crer Não pare Não, não pare Não, não pare Não, não pare Não pare de crer Sou eu quem restauro Os sonhos realizo Os mortos ressuscitam Não pare de crer Eu vi tuas lágrimas Mas o dom chegou ao fim É tempo de alegria Não pare de crer Não, não pare 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 Não pare de crer Não, não pare 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 Não pare de crer Não, Jesus já vem, é bom se ligar Fala que tem a vida inteira Mas não sabe o dia de amanhã Quando Deus chama, é bom aceitar Pare e pense um pouco na nossa resenha Dizem que sou louco, mas tenha certeza Jesus vai voltar e vai me levar Essa é a hora, hoje é o dia Tem que ser agora, só Jesus é vida Ele vai voltar e quer te levar Vem cá, não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você, não Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Vive dizendo que ainda é jovem Mas não há tempo de esperar, não Jesus já vem, é bom se ligar Fala que tem a vida inteira Mas não sabe o dia de amanhã Quando Deus chama, é bom aceitar Para e pense um pouco na nossa resenha Dizem que sou louco, mas tenha certeza Jesus vai voltar e vai me levar Tenho certeza Tenho certeza Essa é a hora, hoje é o dia Tem que ser agora, só Jesus é vida Ele vai voltar e quer te levar Também Não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você, não Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você, não Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você, não Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Não se iluda com o falso prazer Não se iluda com o falso prazer Isso não combina com você, não Saia desse jogo, não entre na onda desse mundo e vem pra Deus Chega de sofrer em busca de felicidade De chorar porque frustraram os meus sonhos Meus planos fizeram morrer Maravilhos e o teu amor que é maravilhoso Me deu novos sonhos, planos e me ensinou A confiar somente em ti Somente em Deus Somente em Deus A felicidade, a paz de verdade Que eu sonhava ter Somente em Deus Encontro, abrigo Meu herói, meu amigo Me amou, o Senhor merecer Te louvar é o meu prazer Te adorar me faz Me faz viver mais perto de ti Me faz entender o céu e os anjos Se revela para mim Quando em louvor te entrego o meu ser E o meu coração te dou Me faz verdadeiro, verdadeiro adorador Chega de sofrer em busca de felicidade De chorar porque frustraram os meus sonhos Meus planos fizeram morrer Mas Deus e o teu amor que é maravilhoso Me deu novos sonhos, planos e me ensinou A confiar somente em ti Somente em Deus A felicidade, a paz de verdade Que eu sonhava ter Somente em Deus Encontro, abrigo Meu herói, meu amigo Me amou, o Senhor merecer Te louvar é o meu prazer Te adorar me faz Me faz viver mais perto de ti Me faz entender o céu e os anjos Se revela para mim Quando em louvor te entrego o meu ser E o meu coração te dou Me faz verdadeiro, verdadeiro adorador Te louvar é o meu prazer 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 Me faz viver mais perto de ti Me faz entender o céu e os anjos O céu e os anjos Se revela para mim Quando em louvor Quando em louvor te entrego o meu ser E o meu coração te dou Me faz verdadeiro, verdadeiro adorador Verdadeiro adorador Oh, 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 oh Pra ser feliz Misericórdia e graça Me alcançou e pelo sangue Vou mais além Um amor que despiu da sua glória E por nós padeceu E sem pecado foi humilhado Pagou um preço no meu lugar Mas a cruz nem a morte pode vencer O meu rei Que está à direita do pai Toda língua confessará Todo joelho se dobrará Em adoração ao rei Grande multidão declara Que não há outro senhor Digno de louvor e glória Não há, não há Toda língua confessará Todo joelho se dobrará Em adoração ao rei Grande multidão declara Que não há, não há, não há O teu abraço me dá O teu abraço me dá A segurança que preciso Pra ser feliz Misericórdia e graça Me alcançou e pelo sangue Vou mais além Um amor que despiu da sua glória E por nós padeceu E sem pecado foi humilhado Pagou o preço no meu lugar Mas a cruz Nem a morte pode vencer O meu rei Que está à direita do pai Que está à direita do pai Que está à direita do pai Não há, não há Toda língua confessará Toda língua confessará Em adoração ao rei Grande multidão declara Que está à direita do pai Oh, oh, oh.